Ministro Coordenador Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral, receita o comentário quando a dotação do orçamento por cento rito russicada em instituição e Estado para o fundo Covid-19, ato ralo o pagamento para a despesa sexta básica. Joaquim Amaral, ajustamento do orçamento na renda de pagamento para a responsabilidade do Ministério de Finanças, onde ralo a clarificação quando o orçamento do programa sexta básica. Nós estamos comendo pagamento da programas sexta básicas, para ajustamento do al archivo do conviviso, mas nós estamos comendo atraso de acordo com a reosamento de 2021, nós temos queскоеolar é a sudamento do aoSte gjort, para desemprecer 고�ra imp dauro. A explicação do Ministério do Finanças é o orçamento do Sistema do Ministério do Finanças. Sim, mas tem pagamento em finanças, pagamento no central. O contrato é o Ministério do Finanças. O Sistema do Sistema do Sistema do Ministério do Finanças foi a informação do que recolhia a informação do que o imposto. O governante Nemos explica a dotação do orçamento por cento-ritonê, se ela foi em pacto para o plano ou no programa cada instituição-estado. O governo introduz o plano de recuperação econômica. Tambémage hinter-t reflection o que o PIB pode chegar a complementar o programa de recuperação econômica. O programa de recuperação econômica, se ela foi em gestão de năm 2017. Cidade de Fátima, Ferdi Soares, Jemm N.